Eu vou explicar pra você como é que funciona as coisas da vida normal. Faz um teste, Felipe, né? Pega teu carro, sai de casa, de máscara, porque eu sei que você passa gel em tudo, álcool em gel em tudo. Sai de casa, pega teu carro, manda esse trecho de vídeo pra ele. Felipe, faz um teste da vida real, pra você sair da tua bolinha. Sai de casa com teu carro, chega num bar com 10, 20 pessoas, fala assim, vem cá, quem aqui discorda de mim nisso, nisso, nisso? Vamos levantar 7 ou 8. Aí tu faz o seguinte, irmão, tu vira pro 7 ou 8 e fala assim, você é genocida e você é fascista. Mas cara, cara, faz feito homem. Aí você vai ver a diferença do mundo virtual e você vai ver a diferença do mundo real. E aí você vai compreender por que você vive numa bolha. Entendeu? Porque você vai entender que você não pode chamar as pessoas de genocida e de fascista por discordar de você. Sabe por quê? Porque tu vai tomar um tapa na cara, irmão. Tu não vai falar uma parada dessa pro cara. Você vai falar online, porque tu vai lá e bloqueia. Porque você vai lá e ligar pra tua amiga lá do Twitter, ela vai lá e bloqueia o cara. Porque ela vai lá no Instagram e derruba o meu vídeo. Porque você é o picão dos 40 milhões, que dá dinheiro pra caralho pra esses caras. Entendeu? Agora, vai lá e fala na cara das pessoas. Sai da rede social e entende o que você pode ou não falar pras pessoas. Outro dia, pô, se você não luta contra não sei o que, você é fascista. Como é que é, Felipe? Então quer dizer que se eu não tenho a mesma causa que você, se eu não sou engajado contra você, eu sou fascista. E você sabe que chamar outra pessoa de fascista no Brasil é crime. Irmão, vai lá num lugar, vai na minha pelada, cara. Vai na minha pelada do lado da tua, Felipe. Não é senegue que você joga, eu já provei que você joga. Só que você vai estar lá mesmo a semana que vem jogando. Vai na minha pelada, vai até o campo do lado. Pega 10 pessoas da minha pelada e fala assim, eu acho que vocês são fascistas. E fica paradinho esperando o que vai acontecer, irmão. Aí você vai aprender. Que na vida real as coisas não são assim. Você não pode ofender as pessoas do jeito que você quer. Você não pode falar o que você quer pras pessoas. A tua geração de pau no cu bloqueia. A outra geração vai te dar um tapa na cara. Porque é assim que a vida funciona, irmão. Você não pode ofender as pessoas. Você não tem nem tamanho pra ofender as pessoas, cara. Isso é um chassi de grilo do caralho. Entendeu? Na minha época, você tinha que ter tamanho pra poder falar o que você quer pros outros. Hoje você tem a porra de um bloquezinho e um telefone que você liga pra tua amiguinha no Instagram. E ela vai lá e segura a piroca pra você. É o famoso menininho de condomínio que o papai e a mamãe descem pra te ajudar na briga. Pô, cara, vai falar na cara dos outros que você fala na internet. E aí você vai entender por que as pessoas estão putas pra caralho com você. Por que que tá todo mundo vibrando com a porra da tua hipocrisia? Porque todo mundo tem vontade de te dar um chacoalhão em você e não pode. Porque você fica escondido na tua casinha, na tua mansão ali. Só que hoje, o pessoal tá te dando um chacoalhão online. Porque se fosse presencial, eu corto o meu fora, irmão. Você não é homem de chegar na cara de ninguém, ninguém meter o dedo na cara sem segurança e falar você é fascista. Você não é homem de fazer isso. Você faz isso na internet. E é disso que você vive. De fingir que você... Entendeu? Então é por isso que as pessoas tão putas contigo. Porque você acha que o mundo é teu. Né? Você acha que o mundo é o teu Twitter. E você fala e as pessoas batem palminha que se foda. Poxa, meu irmão. Fala na cara das pessoas pra tu ver o que acontece. e as pessoas... E as pessoas...